Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente sem contar, ninguém pode saber Primeiro e sonando era a minha mulher Não contestei e me olvida A que salga o sol e um nome meu Uau, 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 uau Entrando ao party eu vejo uma hermosa mulher bailando solita Llamo minha atenção com esse meneo que tem em sua cinturita Me acerco, lhe invito, um trago, pregunto o que queres fazer Uau, 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 uau Um, dois, três É a nena, um, dois, três É a nena, um, dois, três São lê, um, dois, três É a nenas, um, dois, três É a nena o que queres E desse chamapê eu sou bem, homensito E das mulheres eu vejo o bonito Que é lo que tu tens debaixo dos ombros What? Que me tiene loquito Assim como me gusta a tua poquinha Quisiera enfermar de amor y que tu sea mi enfermera Boom, 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 escucha como suena Mi corazón se acelera Aguanta Esa nena me desespera, me tiene loco Se enubica a veras, ven pa' acá, mamá Suelte un pacman, vola conmigo, voy a darte Mamá, ando con lo duro, pues ya me lo juro Yo no he visto más, ni mejor te lo juro Izquierda, derecha, pa'l centro, pa'lante, pa'l atrás Mami, ya llevamos rato, si te sueltan arrebato Yo quisiera estar contigo hasta el amanecer Dime si te gusta el trato Pide lo que quieras Y si me dices que sí, tú sabes Nos vamos por fuera 1, 2, 3, si esa nena quiere darle 1, 2, 3, esa nena lo que quiere 1, 2, 3, si esa nena quiere darle 1, 2, 3, esa nena lo que quiere Oye, estás escuchando al Imperio Record I see it going Mr. Kali DJ Subeme la musiquita ahí Que el merenguezo no para Nos fuimos Tú sabes 1, 2, 3, y... Pégate la cuenta de tres Mamita se hizo pa' quitarle tres Dile a tu familia que ando con el frío Estamos bien, somos tres pa' tres Dale mambo, dale mambo, dale mambo Dale mambo, dale mambo, dale mambo Estamos bien, somos tres pa' tres 1, 2, 3, si esa nena quiere darle 1, 2, 3, esa nena lo que quiere 1, 2, 3, si esa nena quiere darle 1, 2, 3, si esa nena quiere darle Regreso La máquina Tú te ves fantástica, relaxa Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olha Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suerte Llegó el tiempo de los dos Dame un Joy Oh, 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 oh 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 Yo me yela First Oh, oh, oh 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 Oh, oh Uuua, uhua, uhua, uhua fulo, uhua, uhua, uuua fulo, uhua fulo, uhua fulo, uhua Uuua, uhua, uhua, uhua E já são as 12h da maña e ainda sigo aqui Escrivendo uma carta para ti Escrivendo uma carta para ti Escrivendo uma carta para ti Escrivendo uma carta para ti